Música Muito bem queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 4 Eu não sei quantos estavam aqui, mas da última vez, creio que faz mais ou menos um mês por aí Nós estivemos aqui com os irmãos e nós estudamos o capítulo 3 Fiz parte do capítulo 3, hoje, pela graça de Deus, vamos estudar a parte do capítulo 4 E a primeira vez nós estudamos, capítulo 3, sofrimento, onde tudo começou Hoje o capítulo 4 vai nos mostrar a falsa alteração Também começando aqui Depois do pecado, nós tivemos Deus conversando ali com Adão e Eva Estabelecendo ali a verdadeira adoração Através do sacrifício de cordeirinhos, que simbolizavam Jesus Através da vestimenta que Adão e Eva foram vestidos A vestimenta da justiça de Cristo Que daria a eles a possibilidade de terem vida eterna um dia E agora aqui nós vemos o capítulo 4 Moisés relatando O desvio da verdadeira adoração quando se deu Se no capítulo 3 nós vimos o primeiro teólogo que houve aqui na Terra Que interpretou as palavras de Deus, que na realidade não foi interpretação Foi contradição Deus disse, certamente morrerás, ele disse, certamente não morrereis O primeiro teólogo começou ali Hoje nós começamos a ver aqui o primeiro falso profeta Aqui no nosso planeta Nosso planeta Terra Então nós gostaríamos de ler com os irmãos aqui Irmão, tem a Bíblia aqui, né? Gênesis capítulo 4 Isso Ok Então acho que nós podemos, né? Na última vez nós não fizemos em pé ler lá com os irmãos Porque cada um tem uma versão, né? Eu fui alertado por irmão de São João de Cargem Grande Falei, irmão, não fica bem Mas aqui nós temos uma versão só A lousa, deixa a tua palavra de Deus aberta aí Do lado, do teu lado Seja no celular, seja a presencial aí, né? E vamos colocar em pé, por gentileza, aqueles que puderem Nós vamos, nós vamos ler Eu leio aqui na frente o verso 1 e depois os 2 e assim sucessivamente Vamos ler a palavra de Deus Diz assim Adão teve relações com Eva, sua mulher E ela engravidou e deu a luz a Caim Disse ela, com o auxílio do Senhor Tive um filho homem Irmãos? Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor Mas não aceitou Caim em sua oferta Por isso Caim se enfureceu E o seu rosto se transtornou Se você fizer o bem, não será aceito Mas se não o fizer Saiba que o pecado o ameaça à porta Ele deseja conquistá-lo Mas você deve dominar Então o Senhor perguntou a Caim Onde está seu irmão Abel? Respondeu ele Não sei Sou eu responsável por meu irmão? Agora amaldiçoada é você pela terra Que abriu a boca para receber Da sua mão o sangue do seu irmão E se Caim é o Senhor Meu castigo é maior do que posso suportar Mas o Senhor lhe respondeu Não será assim Se alguém matar Caim Sofrerá sete vezes a vingança E o Senhor colocou um sinal Em Caim um sinal Para que ninguém que visse Viesse a encontrá-lo O matasse Sou-se da presença do Senhor Foi viver a terra de Nod A Lédia e a Lédia Amém Vamos assentar, irmãos? Nós já tivemos a oração, né? Pela iluminação do Espírito Santo E o Espírito Santo Está trabalhando na minha mente e coração De vocês também Queridos Aqui nós vemos Os primeiros filhos, né? De Adão e El Nós vemos aqui Vamos analisar aqui Pelo menos eu, né? Já preguei isso aqui em Vargem Grande Mas pelo menos eu Quando estudei profundamente aqui Meditei, não é? Procurei pesquisar alguma coisa A esse respeito também Eu vi que Há muito aprendizado aqui E é importante Para a nossa vida Hoje Aliás Tudo que está na Palavra de Deus Por mais distante que esteja de nós Né? Mas Num passado remoto Mas sempre Ela é viva E eficaz E é poderosa Para nos abençoar O contexto histórico aqui Não precisa falar muito É simples, né? Anteriormente aqui O mundo perfeito Com Adão e Eva Não sei quanto tempo ali eles ficaram Mas aí a rebelião Eva Foi Enganada Por Satanás Satanás Usou Eva Para Que Adão Fosse enganado também E esse É o contexto Eles foram expulsos do paraíso, né? E aqui eles não Viviam mais No jardim do Éden Mas eles viviam Na região do Éden Na região do Éden E ali foi estabelecido Um altar de adoração Onde Deus Matou Aqueles dois cordeirinhos Que eram símbolos De Jesus morrendo Por Adão E também por Eva E nós vamos ver agora Aqui esse contexto Do que aconteceu Ali No jardim do Éden Contexto Posterior Irmãos Quando a gente tiver A oportunidade De pregação Não só aqui Mas onde for possível Deus Mandar Nós vamos Estudar Desde que Na igreja lá Se for a igreja de Vargas Já estudei O 3 e o 4 com eles Capítulo 5 Se for aqui também Será o 5 Outro lugar Talvez não seja Mas querido Vejam bem O contexto Posterior aqui O capítulo 5 Vai dar a genealogia Uma genealogia aqui A segunda genealogia Que é aposentada aqui No livro de Gênesis E logo no capítulo 6 Depois da genealogia Nós vemos ali O que deu O que aconteceu Depois de surgir A falsa adoração Tempos depois O mundo se tornou Completamente Depravado Quando surgiu A falsa adoração Nós vemos A grande quantidade De pessoas Que se uniu A falsa adoração Aí lá nós vamos Conhecer Profundamente Quem são os filhos De Deus E quem são os filhos Dos homens Existem praticamente Teologicamente Duas interpretações A esse respeito Mas nós vamos ver lá Que interessante que foi E foi dali Que o mundo se corrompeu Que aí logo depois Teve que Deus Destruir Esse planeta aqui Destruir as pessoas Desse planeta Porque senão as pessoas Destruiriam esse planeta Exatamente como Jesus Vai fazer agora Na sua vida Vai vir para destruir Os que destroem a terra Apocalipse capítulo 11 Diz isso Queridos Então esse é o contexto histórico Agora vamos para o textual Aqui Vamos aqui no verso 1 Que conheceu Adão A Eva Aqui é um conhecimento Íntimo Naquela época De uma forma mais Respeitosa Era dito Quando eles tinham Relação sexual E aqui eles tiveram Deixa eles ter um conhecimento Íntimo O esposo Da esposa Também Eles eram casados Foram casados Antes do pecado Lá por Deus E aqui Eles tiveram O primeiro filho E diz aqui a palavra Analisando esse versículo A gente vê Que Eva Se converteu Adão também se converteu Logo depois De eles se pecarem O pecado entrar Eles se converteram Naquele ritual Que eles tiveram com Deus O sacrifício Dos dois cordeirinhos Que simbolizavam Jesus Cristo Nós vemos que A partir daí Eles começaram A praticar Constantemente Todo o sétimo dia Toda Hoje sábado Da semana Eles iam Naquele local De adoração Sacrificavam Cordeirinho E adoravam Ao Senhor Por que nós Estamos dizendo isso Apenas por esse verso Pela reação De Eva Quando ela engravidou O que ela disse Verso 2 aí O que ela disse Aí É o verso 1 O que ela disse Aí no verso 1 Isso É com o auxílio Do Senhor A minha diz aqui Alcancei do Senhor Então veja bem Ela se converteu Porque senão Ela nunca iria dizer Com o auxílio Do Senhor O Senhor O Senhor me deu Esse filho Ela não diria isso Então Esse simples ato Dela falar Dessa maneira Depois nós vamos ver Outra evidência Disso também Mostra que ela Se converteu O Senhor E mostra que ela Entendeu Que Caim Era um presente De Deus Para ela Agora é interessante Também Que Esse alcancei Do Senhor Remete também A promessa Que ela recebeu Adão e Eva Receberam No capítulo 3 Verso Verso 15 Onde diz Que Deus prometeu Que da semente Da mulher Aquela mulher Que foi enganada Por Satanás Aquela mulher Que foi a primeira A ser enganada Por Satanás Deus prometeu Que dela Iria descendência Que esmagaria A cabeça de Satanás A serpente O destruiria Para sempre Houve essa promessa E olha que maravilha Irmão Eva E Adão Eles Acreditavam Que Caim Fosse O Messias Que Caim Já fosse O Messias Prometido E eles esperavam Que Caim Fosse O salvador Que viria Para morrer No lugar dele E essa esperança Irmão Estava no coração E na mente De toda Adoradora Adoradora De Deus Por isso que As vezes a gente vê Que lá no Velho Testamento E quando uma mulher Era estéreo Estéreo Ela sofria muito Pode existir a ideia De que Não Ela sofria muito Porque a mulher Não tinha muito valor Não era muito valorizada Então uma mulher Que não tivesse um filho Era desprezada Sim Culturalmente Era isso Mas tinha Uma razão espiritual Também para isso Porque toda mulher Israelita Israelita Depois que nasceu Abraão saiu E depois que surgiu O povo hebreu Mas antes Todos aqueles descendentes De sete Todas as mulheres Descendentes de sete Ali que eram os filhos De Deus As filhas de Deus Ela tinha isso No seu coração E ela ser A mãe Da semente Que ela fosse A mãe Do salvador Que viria Então por isso Que a tristeza Imensa que ela tinha Quando ela era estéreo Porque a esperança A esperança Do salvador Passava a todas As pessoas Que viveram Depois de Adão Até chegar José e Maria Onde foi concretizado Então Ao nascer Caim Ela já teve Essa expectativa Mas no verso 2 Já nos traz O outro filho Que ela teve E teve mais A ser irmão Abel Agora O que significa Abel Algum irmão Irmã sabe O significado Da palavra Abel O nome Abel Significa Sopro Significa Vaidade As expectativas Todas estavam Em Caim Tanto de Adão Quanto de Eva Quando colocaram O nome deles Porque Caim seria o salvador Abel Abel nasceu Aí Mas o importante É o salvador As expectativas Só Deus Conhece o coração Só Deus Sabe o futuro Nós Vemos as pessoas Como elas são E as vezes A pessoa Ou até um filho Que a gente tem Expectativa Pode não se realizar Uma pessoa Que as vezes A gente não Dá muito valor A essa pessoa É essa Que é a escolhida E aqui Aconteceu isso As expectativas De Adão e Eva Sobre Caim Foram completamente Frustradas E aqueles Que eles não tinham Tanta esperança Esse era Um verdadeiro Adorador Como nós vamos ver Aqui No decorrer Ainda no verso 2 Ainda no verso 2 Vem falando Que Abel Foi o pastor De ovelhas E Caim Foi o lavrador Da terra Veja bem Que aqui Já surge As duas profissões Que Deus Disse que o homem Faria Que Deus disse Adão Quando colocou No jardim Ele colocou ali Para cultivar E guardar Para guardar Cuidar Dos animais Que ali havia Para cultivar A terra ali É claro Que antes do pecado Era tudo muito simples Muito mais fácil Que não havia O cansaço Mas aqui Abel Seguiu a profissão De cuidar Dos animais E Caim Foi um lavrador Então aqui Surgiu Agricultura E a pecuária Como as duas Primeiras profissões Que houveram Aqui no nosso planeta Terra Agora Nós vamos ver Aqui Um dia Em que Caim e Abel E evidentemente De quem Que eles aprenderam Aprenderam De Adão e Eva A cultuar o Senhor Nós vamos ver Aqui um dia E esse dia Por incrível Que pareça Eu vi um pregador Presbiteriano Muito famoso E ele diz Esse dia Era o sábado Era o sábado Porque o sábado O sétimo dia Era o dia Santificado Então Aqui um sábado Eles foram adorar A Deus Os dois foram adorar A Deus E diz o verso 3 E aconteceu Ao cabo de dias Que Caim Trouxe Do fruto Da terra Uma oferta Ao Senhor E a primeira parte Do verso 4 Diz E Abel Também trouxe Dos primogênitos Das suas ovelhas E da sua gordura Então aqui Dois adoradores Hoje nós estamos aqui Com um grupo De adoradores Que vieram adorar Mas é interessante Nós vamos ver aqui Os mãos claros Já sabem Que Houve um adorador Que Deus Aceitou o adorador E aceitou A sua oferta Mas houve aqui Um outro adorador Que Deus Não aceitou O próprio adorador E também Não aceitou A sua oferta É importante a gente Prestar bastante atenção Irmãos Porque se eu perguntasse Para vocês aqui O que é adorar A Deus em espírito É verdade Vocês saberiam Me dizer Quando Deus Teve Aquele encontro Com a mulher samaritana A mulher samaritana Olha Vocês falam Que é Jerusalém Que tem que adorar Nós achamos Que é aqui Que devemos adorar E que lugar Nós devemos adorar E qual foi a resposta De Jesus Nem aqui Nem lá E a segunda resposta Segunda resposta Eu quero que vocês falem Se vocês não falarem Nós vamos ficar aqui Até quatro horas Viu Tony Nem aqui Nem lá Mas o pai procura Aqueles que o adorem Opa Não quer ficar aqui não Né irmão É Quem mora né Em espírito E em verdade Então Essa é a verdadeira adoração Deus procura E aqui Um adorou em espírito E verdade Outro não De que maneira Eu vim adorar a Deus Nessa manhã De que maneira Você veio adorar a Deus Nessa manhã Através desse exemplo aqui Da verdadeira e da falsa adoração Nós podemos entender O que é adorar a Deus Em espírito e verdade Agora vamos ver aqui Eles chegaram ali Com as suas ofertas Caim trouxe Aqui o três Do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Abel trouxe Dos primos Entre suas sovelhas E das suas gorduras A oferta O que estava de errado Na oferta De um e de outro Na música né É isso aí mesmo Caim Diz que levou dos frutos Ele levou uma oferta Mas dos frutos Ele pegou lá os frutos e levou Mas Abel levou Das primícias O que quer dizer primícias As primeiras Primeiras e as melhores Como que você veio Adorar a Deus aqui Irmãos Você veio aqui Para dar o seu melhor Na adoração a Deus Ou você veio aqui E eu lá Meio cá Pensa só uma coisa Jesus Cristo não disse Aquele que vem a mim De maneira nenhuma Lançar e fora E por que que Caim Foi lançado fora aqui Não Era Jesus Era Deus Era Espírito Santo Os três são um Por que que aqui Foi rejeitado Sabe irmãos É importante entender isso Jesus disse Aquele que vem a mim De maneira nenhuma Lançar e fora Por que que Caim Foi lançado fora aqui Ele foi adorar Ele foi adorar a Deus Alguns pensam né Pode ter duas interpretações Essas que o irmão falou Eu prefiro mais essa Mas a outra também Não é errada Alguns dizem assim Não é porque foi Cordeiro Que foi levado né E o Cordeiro Foi sacrificado E isso foi que Deus pediu Caim levou frutos As boas obras dele né Tudo bem Muitos interpretam isso aí Pode ser Mas O ritual das ofertas lá Os reilitas Além de Cordeiro Levavam o que para Deus As primícias do que Das suas colheitas Caim aqui levou Não sei se foi Acho que não foi as primícias né Mas levou Os frutos da sua colheita Isso não está errado Não é Não está errado Então veja bem irmãos Mas por que Se Jesus disse Que vem a mim De maneira eu lançarei fora Por que que Caim Foi lançado fora A gente Muitas vezes engana Nessa maneira Sabe Sabe irmão Qualquer pessoa Que entrar dali pra cá Seja ele vestido Da forma que for Seja ele Da maneira que ele seja E seja quem for Pode ser O maior Promíscuo A mulher mais promíscua Aqui de Casa Branca Pode ser Um assassino Um ladrão Que entrar aqui Tem que ser bem recebido E quando A pessoa vai Buscar a Jesus De maneira nenhuma É lançado fora Mas aqui irmãos É diferente Quantos aqui São batizados Na igreja Quantos são Ok Alguns não são Não sei Há uma diferença Sabe por que Porque quando eu vou A Cristo Ele me aceita Do jeito que eu estou E ali Ele me perdoa E ali eu faço Uma aliança Um pacto com ele E ali Eu passo A buscá-lo Para quê? Nós viemos aqui Para quê? Viemos para Adorar-te Viemos prestar um culto A Deus Viemos adorar a Deus Aqui muda de figura Quando eu vou a Deus Para ter um encontro Com ele É uma coisa Agora quando eu vou Para adorá-lo Aí irmãos Eu tenho que levar O meu melhor Caim e Abel Já eram adoradores De Deus Caim e Abel Já tinham seus pecados Perdoados E Caim e Abel Agora foi prestar Um culto Uma adoração A Deus Então Aí irmãos Não pode ser De qualquer jeito Por isso E às vezes A gente não entende isso A gente pega aquilo que Aqui vem a mim De maneira nenhuma Lançarei fora Então eu vou vir Com uma bermuda Aqui na igreja Eu vou vir com Qualquer roupinha lá Do bate no quara Que eu tenho lá Vou trazer ela mesmo Se for a única Que você tem Amém Se você não tem outra roupa Só tem aquela bermuda Venha Mas você tem que vir Com qual roupa Quando você vem adorar a Deus Com as primícias também Com a melhor Com a melhor roupa Que você tem Você vai adorar a Deus Porque É Deus Que você está adorando Agora você não Essa roupa aqui Eu quero deixar Para aquela festa Aquele casamento Para aquele aniversário Isso aqui eu vou Eu tenho que ir com isso aqui Bom Se para Deus Você dá menos Que você dá Para a tua festa Para o teu casamento Será que Deus É Deus na sua vida Tem que ser Da melhor maneira Agora se Eu não tenho Nem calçado Pôr no pé Venha descalço O melhor que você tem A adoração É diferente Agora O resultado Da adoração Dois adoradores Foram adorar Dois adoradores Foram ofertar Mas o resultado Aqui foi diferente Verso 4 Segunda parte E o quinto A primeira parte Diz assim Verso 4 E atentou o Senhor Ou aceitou o Senhor Para Abel E para sua oferta Mas para Caim E para sua oferta Não atentou Deus rejeitou a oferta Certo ou errado? Deus rejeitou a oferta de Caim E aceitou a oferta de Abel Certo ou errado? Certo? Ok Mas antes de aceitar A oferta De Abel E antes de aceitar A oferta de Caim Deus fez uma outra coisa E o que foi? Aqueles que estão Prestando atenção Na palavra de Deus Vão saber Aqueles que estão Meio voados Não Oi? Não, a pergunta Vem depois, né? Aí eu estou falando Quando eles chegaram Para adorar Eles adoraram Ao Senhor E Deus atentou Para a oferta de Abel E não atentou Para a de Caim Deus aceitou De Abel E não aceitou Mas aí Fala alguma coisa Antes de Deus rejeitar A oferta de Caim E de aceitar A oferta de Abel O que mais? O que ele fala? É aí que está O Espírito e Verdade É aí que está O Espírito e Verdade Adorar o Espírito e Verdade Vocês perceberam Um A oferta Isso é em Verdade Mas em Espírito Antes de rejeitar A oferta de Caim Deus rejeitou Outra coisa E antes de rejeitar Abel Antes de aceitar Abel Deus aceitou Outra coisa Antes A oferta O que? O adorador Irmãos Aí está o Espírito Vamos ler de novo lá? Olha, irmão Presta atenção aí Por isso que é importante A gente fazer a exposição A exposição Você destrincha E aí você aprende melhor Veja aqui, olha Vamos ler de novo, né? Porque acho que vocês Não pegaram muito bem Vamos ler o verso 4 E Abel Trouxe dos primogênitos Das suas ovelhas Das suas gorduras E atentou o Senhor Para quem? Para Abel Primeiro foi Abel Depois foi a oferta Vamos aqui Olha lá Mas para quem Ele não atentou? Verso 5 Para Caim E depois Para a oferta Do Caim O que que dizer isso? É Espírito e verdade Espírito o que que é? É o seu ser Por isso que a Bíblia diz A um coração Humilde e contrito Não rejeitarás Ó Deus Por isso que também diz Quando você trouxer A oferta Para ofertar O Senhor O sermão do monte E aí você lembrar Que o teu irmão Tem alguma coisa Contra você O que que você tem Que fazer? Você está com a oferta Certa É a oferta que Deus pediu Mas você lembra Que o teu irmão Tem alguma coisa Contra você Você é oferta A si mesmo Que Jesus ensinou? O que que Jesus Fora para fazer? Deixa a oferta aqui Vai lá Porque você Está com a oferta certa Mas não está com o Espírito Certo Adorar em Espírito E verdade Sabe? Se você for ver No Novo Testamento As referências A Abel Você vai ver O justo Abel Hebreus fala O justo Abel Derramou o sangue Morreu E o sangue dele Depois dele morto Ainda fala Ou seja Adorar em Espírito Ou seja O exemplo O testemunho Os frutos Da vida de Abel Até hoje Toca no coração Das pessoas A fidelidade dele Então irmãos Adorar a Deus Claro Que perfeito Nenhum de nós somos Mas nós precisamos Estar cada dia Cada momento Buscando a santificação Se nós estamos Lutando com Deus Pelas nossas fraquezas E se nós estamos Não é? Temos adorar a Deus Justamente para aqui Também pedir Que ele nos fortaleça Para vencermos Aquele que precisa ser Vencido na nossa vida Aí nós estamos Com o Espírito Correto Mas se a gente Vem de qualquer jeito E se a gente Vem sabendo Que tem alguma coisa Errada na nossa vida Mas a gente Não quer deixar Não reconhece E não confessa Nós não estamos Adorando no Espírito Pode ser Até em verdade Então adoração Oferta certa Mas em Espírito Não Então adorar a Deus Em Espírito De verdade É isso Você precisa Ter o teu dia a dia Em adoração a Deus A maneira como você Trata a sua esposa Maria Como você trata O seu esposo Está mostrando Se você é um Verdadeiro adorador Ou um falso adorador Mas teve uma hora Que a gente perde a cabeça Ok Mas depois Não deixa pôr O sol sobre o teu pecado Confesse ele a Deus Arrependa O sangue de Jesus Nos purifica De todo o pecado Está certo irmãos? Mas vamos aqui Para a frente Verso 5 Segunda parte Irou-se Caim Fortemente E descaiu-lhe Os seus semblantes Então veja bem E como que Caim Sabia que a oferta Dele não tinha aceita E que Diabel Foi aceita Como que ele sabia Será? Não tem alguma ideia? Outro detalhezinho Aqui Às vezes passa Como que Como que você sabe? Como que Eles sabiam? Lembra de Elias E os profetas de Baal? Elias ofereceu O sacrifício O que aconteceu? Pouco consumido O profeta de Baal Oferecia Oferecia Mas nada aconteceu Então aqui Quando Abel Foi o primeiro adorador Ele ofereceu Foi consumido A sua oferta Caim Também foi lá Agora é minha vez Foi lá Ofereceu E Nada Quantas vezes A gente vem Adorar a Deus A gente entra De um jeito Sai da mesma forma Vamos buscar Exato Buscar a Deus Em espírito E em verdade Buscar a Deus Em contrição Buscar a Deus Assim Para ouvir o que Deus Tem para falar conosco Seja do nosso agrado Seja não Não do nosso agrado Não é Aqui Deus que vai prestar Um culto a você Não é o pregador Não é A instituição Igreja que vai É você que está Prestando um culto a Deus É você aqui Não é assim Ah o culto não me agradou Hoje viu Toninho Mas o culto não foi feito Para te agradar O culto foi feito Para que você cultue A Deus Para que você adore A Deus Então Caim Aqui a hora que viu Que aconteceu aquilo Caiu o semblante de Deus Ele emburrou Agora aqui vai O nosso Deus Misericordioso Piedoso Apesar de Caim Não ter adorado Em espírito Em verdade Ele não vivia Uma vida correta Diante de Deus E além disso Ele não pegou Os melhores Os seus frutos Para levar a Deus As primícias Ele pegou Aquilo que deu É o que a Bíblia Diz aqui E descaiu o semblante dele Mas assim como Deus fez com Adão e Eva Assim como Deus faz Com você e comigo E porventura hoje Eu não estou adorando A Deus em espírito Em verdade Não se desespere Deus vai falar contigo também E está falando Assim como Procurou Caim aqui também Para conversar com ele E o nosso Deus É maravilhoso Como que ele conversa? Com perguntas E para Adão Ele fez duas perguntas Aqui para Caim Ele vai fazer quatro perguntas Vamos lá ver? Agora Deus faz perguntas Por quê? São perguntas o quê? Retóricas São perguntas Que para Deus Não adianta nada Essas perguntas Que ele está fazendo Ele já sabe a resposta Mas essas perguntas É feita Para nós refletir No caso aqui Para Caim E aí Deus pergunta Para Caim Aqui olha Seis E o Senhor disse a Caim Por que tiras? E por que Descaiu o semblante? Caim Pela atitude de Deus aqui Provavelmente Ouviu E Abra Nenhuma resposta A Bíblia diz lá No Novo Testamento Que Caim era do maligno Sabe? Caim já Era propenso Às coisas más Todos nós somos Mas Caim era De uma maneira diferente Tanto Adão como Eva Conversaram com Deus Falaram com Deus Deram desculpas Esfarrapadas Mas deram Deram atenção Caim aqui não dá atenção A Deus Ele não responde nada E Deus Faz mais uma pergunta Verso 7 E aqui Deus coloca Diante dele A vida e a morte A bênção A vida e a morte A bênção E a maldição Para Davi Para Davi Para Caim escolher Assim como para nós Ele coloca ali Verso 7 Se bem fizeres Não haverá aceitação Para ti Também não houve resposta Não respondeu E aí Quer dizer Aqui Jesus estava falando Olha Se você Se adorar Em espírito Verdade Se você Ser aquilo Que Adão Teu pai E tua mãe Te ensinaram Porventura não haverá aceitação Para ti Claro que haverá Lógico que você Será aceito Agora você tem Outra escolha Eu e você Também temos Outra escolha Você que está Em casa Assistindo Tem escolha também Eu espero que você Escolha A decisão Que Abel Apesar de ter custado A vida dele Ele escolheu Abel vai estar Nas mansões celestiais Caim Espero que você Que está assistindo Em casa também Próximo sábado Esteja aqui Prestando um culto De adoração A Deus Em espírito e verdade Não estou dizendo Que você está Na tua casa E não está adorando a Deus Eu não sei os motivos Por que você está aí Só Deus sabe Tá Agora E se não fizeres E todos nós Podemos escolher Diz o verso 7 O pecado Jaz A porta O pecado Jaz A porta O que quer dizer Isto aqui Irmãos O pecado Jaz A porta Isso aqui Na literatura hebraica Se você for ver Ela é usada também Para quando Um animal Está Caçando um outro animal Você viu o gato Caçar Passarinho Passarinho Está lá Por aqui Por ali Vai É quietinho Vai Você está Espreito A porta Ali E quando Passarinho Menos Espera Puf Pega ele E você também Temos Alguém Vive ao nosso Redor Bramando com o leão Procurando a quem Tragar Então o que Deus Está falando aqui Olha O pecado Jaz a porta Para ti Será o seu desejo Sobre ele Dominarás O pecado Está aí O desejo Para o pecado Não é irmãos A natureza Percaminosa Nos dá Esse desejo Para o pecado Para que esse desejo Diminua E fraqueça E morra Eu tenho que alimentar Minha natureza espiritual Porque senão Eu vou continuar Desejando o pecado E o pecado Parece atraente E gostoso Mas quantos Homens Arrebentam suas vidas Porque Assim como Eva Olha para a fruta Ou olha para uma mulher Mais nova Mais jovem Bonita Mas é agradável A vista Agradável Ou com uma capa Babilônica Mas era uma capa Boa Ele é agradável Mas ele arrebenta Ele destrói Então por isso Que nós devemos Submeter a Deus Porque nós temos Forças para resistir Ao inimigo E ele Forge de nós Queridos Estava aqui Esse foi a conversa Que Caim teve Com Deus Que Deus teve com Caim Porque Caim aqui O que ele responde? Nada Foram três perguntas Não é? Dois Três Três perguntas E nada Mas ele poderia Ter arrependido Aí o tempo se passou Agora ao entrar no verso 8 Eu quero que você lembre De um versículo Lá De primeira carta de João Que diz assim Nós devemos amar uns aos outros Não como Caim Amou Caim amava também A palavra de Deus diz Não amei uns aos outros Primeiro João fala lá Não como Caim E aqui no verso 8 Nós vemos aqui O relacionamento de Caim e Abel Olha o verso 8 E falou Caim com seu irmão Abel Ele conversou com Abel Sabe irmãos A gente pode até imaginar Ele conversou com Abel E os dois foram lá para o campo Lá para a plantação de Caim Por que será que ele levou ele para lá? Por que será que ele não conversou ali mesmo? Porque era engodo isso aqui Aqui foi cometido um crime E um crime culposo ou doloso? Doloso É, porque se fosse culposo Eles estavam os dois brigando ali De repente um agride o outro muito forte Ele morre É um crime culposo Menos grave Mas isso aqui ele planejou Podemos falar um pouquinho Se der tempo Ou se não na próxima Mas muitos falam assim Ah, Caim e Abel E por que Caim saiu e casou? Como é que é isso? Não Adão viveu acho que 900 anos Irmãos Caim e Abel foram os primeiros Isso aqui foi até acontecido Quando eles tinham uns 300, 400 anos Caim e Abel E agora veja bem E diz que Deus teve 7 e filhos e filhas Agora você imagina um casal, Toninho Lá daquela época Tudo perfeito Porque lá as pessoas não ficavam doentes Você pode ver tudo ali Olha O Lano viveu 950 anos e ficou doente Nenhum lugar fala isso E morreu Todos morriam de morte natural Abel foi o primeiro que não Mas veja bem Então eles eram saudáveis Porque eles estavam vindo ali do Éden Tudo perfeito ainda A degradação foi aos poucos Agora você imagina um casal Irmãos e irmãs Imagina um casal Tendo um filho todo ano Porque tem Não tinha mulher estéreo Não tinha, não tinha o problema 300 anos um casal Tendo um filho todo ano Imagina quantos filhos tinham Claro que a Eva tinha dores Mas dá todos os partos normais Imagina Por isso que fala que Adão teve filhos e filhas Quantos? Quantos? Então ali não tinha o sanguíneo ali Não tinha casamento assim Lá Para Moisés Foi que Deus não permitiu Mais que parentes casassem com parentes Mas aqui tudo perfeito Sem nenhuma doença Eles se casavam Parentes com parentes Por isso que a terra estava cheia aqui Daqui um pouquinho da terra estava cheia Por isso que Caim Chegou para Abel Ô meu irmão Vem cá Vamos dar um passeio aí Vamos lá Tem umas plantas novas Umas frutas novas Que vieram lá Mas está uma delícia Por que que estou dizendo isso? Porque Primeiro João diz Amai-vos uns aos outros Não como Caim Caim é duas caras Caim ali montou uma cilada Provavelmente ele tinha outras pessoas Ele quis levar Caim lá para a sua lavoura Para traçar só ele e ele Eles não sabem o que ele queria fazer Foi isso que fez? E falou Caim com o seu Verso 8 Abel e sucedeu Que estando eles no campo Depois que eles foram para lá Estavam sozinhos Se levantou contra o seu irmão Abel E o Aqui começa a se cumprir Aquela inimizade Que seria entre a semente da mulher E a semente do diabo Porque todos os descendentes Todos os seres humanos Que escolhem a Deus São filhos São filhos De Deus Nós vamos ver essa questão de genealogia No próximo Vamos ver que coisa fantástica Que é Mas todos aqueles Que seguem O caminho Errado Contra o Senhor São todas as descendências De Caim Filho dos homens E Caim foi o primeiro Falso profeta Se eu for lá no livro de Judas Você vai ver que Balaão Que foi um falso profeta Vai falar daquele que seguiu O caminho de quem? De Caim A falsa adoração Aí foi o primeiro falso profeta Mas depois disso O que aconteceu? Opa E muita gente fala Que não tem graça No Velho Testamento O Testamento era só lei Lei A graça veio agora A graça sempre existiu E olha a graça Chegando pra Caim novamente Apesar de ter sido O primeiro assassino A porta da graça Não tinha se fechado pra ele Veja o próximo versículo Qualquer pode falar por favor Do horário Não tem relógio aqui Opa Então a gente precisa correr Um pouquinho pra determinar Verso 9 E disse o Senhor a Caim O que Deus perguntou pra ele? Onde está teu irmão Abel? Ali não fala, né? Mas fala também Onde está Abel, teu irmão? Não poderia falar só assim Ali inverte, né? Mas o certo É porque é mais Na linguagem nova Mas na linguagem antiga Era diferente Era primeiro Abel Depois irmão E por que que Deus fala isso? Não podia falar simplesmente Caim, onde está o Abel? Não poderia falar assim? Olha esse Deus maravilhoso Caim, onde está Abel? E o irmão? Eu sabia, não sabia, irmão? Sabia É pergunta retórica É pra que Caim caísse em si Agora Veja a resposta de Caim Ele disse Não? Não sei E ele agora dá um Uma bofetada Na cara do Criador Claro que não Ali porque Deus se manifestou, né? Eles viviam perto do É Deus falava com o homem Mas o homem não via A Deus, né? Agora se Deus falou aqui Uma visão Uma teofania Eu não sei Mas se dizer que Olha o que ele responde aqui Não sei O que ele responde? Isso Sou eu o guardador O responsável O que ele está dizendo aqui? Espera aí um pouquinho Você está perguntando pra mim Do Abel? Mas quem que é o Deus de Abel? Quem que é o guarda de Abel? Quem que Abel faz uma oferta Já logo se manifesta Aí aceitando É o queridinho Outras vezes Você fala assim Amor O senhor não é o Deus de Abel? E você vem perguntar pra mim Dele? O senhor não guarda? Não protege? Olha, irmão Todas essas coisas Estavam por trás Dessa pergunta Mas Deus Não leva em conta, né? Verso 10 E disse Deus Que fizeste? A voz do sangue Do teu irmão Clama a mim Desde a terra Calim Ali Não respondia aos apelos De misericórdia De amor Dado por Deus E agora parece que Entra aqui na lição, né? E até os juízos De Deus Até isso aí É um ato de misericórdia E Deus aqui fala Verso 11 E agora maldito é tu Desde a terra Que abriu a sua boca Para receber da tua mão O sangue do teu irmão Ninguém tinha sido Amaldiçoado até ali Eva não foi amaldiçoada Adão não foi amaldiçoado Foi amaldiçoado no capítulo 3 Foi a terra Foi Satanás Foi amaldiçoado E a terra Aqui a primeira pessoa Que é amaldiçoada Porque abençoado Só ao lado de Deus Todos aqueles que vivem Longe de Deus Aparentemente Até parecem serem abençoados E às vezes Aparecem até mais abençoados Do que aqueles que servem a Deus Mas na realidade Não são Agora Quando lavrares a terra Não te dará mais a força Pugitivo e errante Serás na terra Queridos Quando a gente se rende Ao pecado Quando o pecado Toma conta da vida da gente Nada mais nos satisfaz Nada mais nos dá Aquela paz Aquela Alegria Aquele contentamento Pelo aquilo que a gente tem A pessoa sempre vai buscando Buscando Seja nas drogas Seja no sexo Seja no poder Seja onde for Ele vai a uma luta dele Porque o vazio dentro dele Não se preenche Então não satisfaz Até não estará mais A sua força Veja aí Pessoas que suicidam Riquíssimas Pessoas que suicidam Cheio de glória De fama De todos os prazeres Carnais que possam ter Agora Caim Aqui Ainda poderia se arrepender Caim aqui Ainda poderia Senhor Nossa Às vezes a pessoa Não vem pelo amor Vem pela dor Como se dizem E agora ele vê Todas as consequências Ele podia se arrepender Mas olha o que ele faz Aqui Verso 13 Então disse Caim O Senhor É maior a minha maldade Que a que possa ser perdoada Diz Caim O Senhor Meu caciga é maior Do que posso suportar Conhece a pessoa Mimimi Mimimi Já ouviu essa expressão O primeiro Mimimi Mas está errado Eu não mereço Tudo isso aí O que você está fazendo Para mim não O teu juízo Não está certo não Coitadinho de mim Olha Coitadinho de mim Mas nem lembra Do irmão Mas nem Tem um pingo De arrependimento Pelo que fez com o irmão Ele está pensando nele Olha aí Verso 14 Eis que hoje Me lanças Da face da terra Da tua face Me esconderei Serei fugitivo E errante da terra E será que todo aquele Que me achar Me matará Ou seja Bom Porque foi o primeiro homicídio Que tem Tinha várias pessoas Tinha pessoas em outros lugares Aqui Porque aí ele vai para outros lugares E se casa lá Mas veja bem Nunca ninguém tinha matado ninguém É o primeiro homicídio Agora se imagine Como que isso seria visto Tanto para os filhos de Deus Como para os filhos dos homens Aquelas pessoas que não serviam a Deus Eles não iam aceitar isso Então Todo mundo que encontrasse Abel Ia querer matar ele Por causa do que ele fez Então é isso que ele está querendo dizer aqui Mas olha o Deus Messias de Cordioso 15 O Senhor porém disse-lhe Não Não vai te acontecer Qualquer que matara Caim Sete vezes será castigado Sete vezes mais que Caim E pôs o Senhor no sinal de Caim Para que Não ferisse qualquer que o achasse Então veja bem Muitos acham que essa marca aqui Foi uma maldição Muito pelo contrário Com a proteção para Caim Eu não sei que marca que é essa Não entra nessa conversa De especular Essa marca foi isso Essa marca foi outra coisa Que a história do cristianismo Quem conhece já sabe Que cada um dos cristãos Já inventaram cada coisa Para essa marca E coisas terríveis A Bíblia não fala Com certeza Era uma marca de misericórdia Para que ninguém matasse ele Agora que marca é Olha esquece Deus sabe É algo que protegia Caim E o verso 16 Terminando diz Saiu Caim De diante da face do Senhor Habitou na terra de Nod Da panta do oriente do Éden O restante da história A gente fala da próxima vez Queridos Mas o que que Moisés Quis ensinar para os israelitas Porque os irmãos sabem Que isso aqui foi escrito lá A partir do Monte Sinai Né Tênis Né Foi escrito a partir de lá Até lá não tinha nada escrito Era tudo Verbalmente passado Por que que Moisés Conta essa história Né Porque aqui é início Da verdadeira e da falsa adoração Aqui É uma lição esplendorosa Para cada um de nós Sabe Pela graça de Deus Irmãos Vamos buscar a Deus De todo o coração Quando viermos para a adoração Aqui Vamos ver Da melhor maneira Que nós pudermos Né Aqui irmãos Vamos dar toda atenção A adoração Né Adorar a Deus Espírito de verdade Deus é digno Deus é digno Dessa adoração E vamos pela graça de Deus Vencer os pecados Da nossa vida Para que a nossa vida Ela seja Um louvor ao Senhor Para que a nossa vida Seja algo que as pessoas Olhem para nós Veem as nossas boas obras E glorifique nosso Pai Que estás nos céus Também Desejo a oração Para todos nós Eu não me lembro mais O número do hino Mas está aí Nós vamos cantar mais um hino De adoração Que Deus permita Que você que está em casa Nós que aqui estamos Possamos sempre adorar a Deus Em espírito e verdade Adoração correta Também desejo a oração Amém Amém Amém